Bom, essas subcelebridades, cantoras e afins, atores aí reclamando de quatro anos de escuridão, eles comemoraram quando o Fernandes foi eleito, todos foram às suas redes sociais, comemoraram a agenda da bondade do Fernandes, porque a Argentina tem um presidente e nós não temos, e sumiram, já há algum tempo eles sumiram desde que a Argentina entrou aí numa espiral, completamente numa velocidade absurda, há um cenário devastador do país e interessante a gente perceber que o lado do político, do espectro político ideológico do Fernandes, dessa turma aí que protegeu e celebrou o Fernandes e agora sumiu, é o lado que prometia e sempre promete proteger os pobres, está preocupado com os pobres, com os gays, com as minorias, né? Mas na verdade, Vitor, eles usam os pobres, porque as políticas sociais que eles implementam, as políticas econômicas, as políticas públicas, políticas econômicas e, por exemplo, não, para a retórica aí de redes sociais e jornais, né? Vamos taxar as grandes fortunas e vamos tabelar os preços e vamos na canetada aí controlar o preço do combustível, isso tudo prejudica só os pobres, só os pobres, aumento aí do preço dos alimentos na Argentina, isso tudo aí, esse caminho dessas políticas que o PT sempre adotou e que vai adotar novamente se vier, se voltar ao poder, né? Isola, é política nefasta para as comunidades mais carentes, para as alas da sociedade que precisam de incentivos, de oportunidades e não apenas de retóricas da agenda cultural marxista de todos eles, essa agenda aí que parece que é a única preocupação dessa turma, dessas subcelebridades que vão para as redes sociais comemorar a eleição de Fernandes, mas que agora não comentam como as políticas nada culturais, as políticas sociais e econômicas, como elas prejudicam as camadas mais necessitadas da sociedade.